Olá, meus queridos! Oi, pessoal! Estamos de volta com as nossas curiosidades sobre o Canadá. Respondendo as perguntas do pessoal que acessa o nosso canal. Manda mais! Manda mais perguntas que a gente vai responder. É isso aí! Sem delongas, vamos tentar ser rápido para responder bastante. Bom, tem uma pergunta do Gerro Tuzaki, que mora no Japão, né? Ele diz que lá existem algumas restrições quanto a tatuagens, né? Que você pode ser barrado em alguns lugares públicos, porque lá a tatuagem pode ser ligada à máfia japonesa, à Yakuza. Então ele pergunta se aqui tem algum preconceito contra pessoas que têm tatuagens. Eu nunca ouvi falar sobre isso, nenhuma restrição de você não poder entrar em algum lugar por causa de tatuagem. Aqui, pelo menos no Canadá, isso seria uma coisa ditatorial, né? Se você não entrar, não, você não pode entrar porque você tem tatuagem. E aqui acho que não tem essa ligação com gangue, com máfia. Eu tinha uma vizinha aqui que ela era toda tatuada, assim, né? Era praticamente um gibi. Estilo rock and roll, assim, né? Ela era super tatuada. E ela trabalha no Fairmont Hotel, que tem uma loja chiquérrima no lobby ali. E ela trabalha ali. E ela é toda tatuada, assim, né? Com braços fechados, os dois braços. E, assim, acredito que ela não fique usando roupa... Escondendo. É, né? De manhã comprida todo o tempo. E ela trabalha numa loja super chique, assim. Então eu acho que não, não, não. Não existe. Vamos lá. O Mr. Overdriver está perguntando aqui quanto é a hora mínima ou o salário mínimo no Canadá? Na verdade, isso varia de província para província. O salário mínimo aqui em BC é 10,25 por hora. 10 dólares e 25 centavos. Mas o interessante é que, assim, para todo mundo é 10,25. Para garçom é 9 dólares. Olha só. Que malditos, né? O dono de restaurante é raça maldita do inferno. Aí ele inventa isso e aí fala da gorjeta, né? E aí obriga todo mundo a pagar a gorjeta. Porque ele, ele, o dono do restaurante, não quer tirar do bolso dele para pagar o funcionário. Isso daí, por isso que eu não concordo com a gorjeta. Isso vira um debate interessante, mas por isso que eu não concordo. Eu acho um absurdo. Vamos lá, então. Tem outra pergunta aqui também, que é qual a carga horária semanal no Canadá? 40 horas por semana. Normal seria trabalhar 8 horas por dia. Mas que isso já entra na hora extra. Passou de 8 horas até 12 horas, você vai ganhar o equivalente. a 1 hora e meia de salário, se você trabalhar 1 hora. E passou de 12 horas, aí você ganha o dobro. Geralmente é isso. Como tem muito part-time, tem um mínimo para você receber. Mesmo que você seja contratado para trabalhar 1 hora só, o empregador tem que te pagar 2 horas. Também tem um lance, assim, de que você não pode trabalhar mais do que 5 horas sem um intervalo para a refeição. O Anderson Rossi pergunta aqui, sobre os direitos dos consumidores. Há algo semelhante ao PROCON? Nunca conheço. Pelo que a gente sabe, as próprias lojas têm as suas próprias políticas, que inclusive são muito boas. Tem loja que você vai lá, devolve o produto, não tem que explicar. Quero devolver, quero pegar o dinheiro de volta, tá bom. Até existem lojas que aceitam trocar o seu produto, mesmo que você não tenha nota fiscal. Pelo que eu ouvi falar, a regulamentação é do próprio consumidor. Então, eles querem agradar o consumidor para ele comprar lá, né? E vou contar um caso interessante. A gente estava no Walmart, aí o Eric lá estava morrendo de fome e tal, ele também estava com a desmaiada de fome. Isso a gente não costuma fazer, mas a gente acabou fazendo nesse dia. A gente comprou um salgadinho lá, estilo Doritos, genérico, né? E abriu para ir comendo e pagar depois no caixa, né? A questão é que o Doritos era intragável. O negócio estava muito salgado, ou eles erraram a mão. Foi algum erro. Foi algum erro na produção, alguma coisa assim. Não dava para comer. E assim, a gente abriu, testou alguns, né? E não dava para comer. O que a gente fez? A gente pagou no caixa, imediatamente foi com o produto aberto lá na devolução e explicou, ó, não dá para comer aqui, está muito salgado e tal. Nem perguntaram. Tá, tá o dinheiro de volta. Esse é muito genial. Algumas lojas de produtos eletrônicos, por exemplo, a Future Shop, a Best Buy também, acho que é, que faz isso. Se você compra um produto lá e dentro de um período X de tempo, que se eu não me engano é um mês, mas alguns momentos eles aumentam até esse período, você encontrar o mesmo produto mais barato em qualquer outro lugar, você volta lá com algum comprovante, mesmo na internet, tá? Vendendo no Canadá, obviamente. Você não pode comparar, sei lá, com o produto dos Estados Unidos. Você volta lá, ou mostra no site da internet, ou tem um flyer, alguma coisa, algum comprovante, né? Eles te devolvem a diferença e ainda dão uma porcentagem em cima. Isso daí é genial. Isso daí eu nunca vi no Brasil acontecer isso. Isso é espetacular. E essa questão da devolução, porque a gente está muito acostumado a poder trocar, né? É que você pode devolver, inclusive roupa, né? Semana passada minha mãe comprou duas calças para levar para o meu irmão, para o Brasil. Aí no final ele queria uma só e minha mãe falou, ah, então acho que eu vou ficar com ela para o seu pai, não sei o que. Eu falei, não, você pode devolver, né? É que já é uma mentalidade de Brasil, né? Eu falei, pode devolver? Eu falei, pode, pode. Você vai lá e ela falou, mas aí o que que fala? Eu falei, não, fala só que você quer devolver. Ah, que bom, vai. Aí a gente foi lá e só devolveu, eles não perguntam. Não tem pergunta. É lógico, tem algumas coisas que você não pode devolver, como vestido de festa, né? Ou maquiagem. Não pode ou não deve? Não, não pode. Não pode, porque uma roupa de festa tem gente que vai se aproveitar, né? Você tem, né? Usa os pertângulos, né? Usa os pertângulos, né? Usa os pertângulos na festa, mantém a etiqueta, esconde a etiqueta, assim, e depois quer devolver. Picareta, né? Também não, também não. Geralmente eles não perguntam, mas tem alguns momentos que eles perguntam, acho que mais até para dar uma satisfação para o fabricante, eventualmente. Ah, não, por que você não gostou do produto e tal? Mas não é que ele não vai trocar. É que ele simplesmente, acho que ele precisa colocar lá na satisfação dele, eventualmente. Ah, é, já aconteceu isso. Eu tive que devolver um produto, uma maquiagem, e aí ela pediu, ela me deu um formulário e pediu para eu escrever o motivo. Mas tudo bem. Só para ter esse feedback, provavelmente. É isso aí, né? Gostaram do vídeo, joinha. Não gostaram do vídeo, joinha também. Favoritem o nosso vídeo. Se inscrevam no canal. E compartilhem, compartilhem nas mídias sociais, Facebook, Twitter. Ah, legal, isso ajuda bastante e a gente agradece, assim, de coração. Até mais. Valeu, meus queridos. Mua!